Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Gustavo Gaier, trazendo as últimas informações do que está acontecendo em Brasília, já deixando os créditos aqui ao canal do Gustavo Gaier na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o conteúdo para mais pessoas. E pessoal, comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora sem mais enrolação, bora para a notícia. A semana está começando, a semana parlamentar, agora é terça-feira, uma hora da tarde, e tudo indica que essa será uma terrível semana para esse governo. Ele já tem tido uma sequência de semanas, uma pior que as outras, depois desse escândalo do Elon Musk, da percepção internacional de que o Brasil é uma ditadura do judiciário, que age de acordo com os comandos do chefe da facção criminosa, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas apenas para o início dessa semana, a situação, a batata desse governo, assa ainda mais. Vamos dar uma olhada aqui, notícias de hoje, dólar passa da casa dos 5,28, maior valor nos últimos 12 meses. O governo Lula admite que não vai conseguir fazer a meta fiscal, que não vai conseguir ter zero déficit, adia a meta fiscal e joga o pepino para o próximo presidente. Essa é a estratégia que ele sempre usou, vamos cavar um buraco agora e deixa que o povo lá na frente se preocupe em tapar ele. Crise generalizada na educação do ensino superior nas federais do Brasil. Praticamente quase todas as universidades federais e ensino técnico do Brasil, institutos, estão em greve porque os funcionários não receberam o reajuste. Aquele governo que disse que ia voltar com a educação, na verdade, colocou o prego final nesse caixão. Então nós temos de cara, nós já estamos vendo corte de verbas na segurança pública, na saúde e na educação. Na saúde em meio a uma crise de dengue, algo que o Brasil não via há décadas. Agora nós temos o governo trazendo, imagina esse governo no meio da pandemia, né? Essa aqui, manchete. A dívida bruta passa da casa de um trilhão de reais. Dívida bruta quer dizer que o governo está gastando muito mais do que arrecada e isso deixa um buraco ainda maior para as pessoas lá para o futuro, né? Para as pessoas possam pagar. Lembrando, as pessoas somos nós. Esse governo está gastando uma fortuna, não está conseguindo arrecadar, enfiando dinheiro na Lei Rouanet para os lacradores ninguém falar sobre a questão do filho dele que agrediu a menina. Impressionante, né? Nenhuma dessas lacradoras que vivem de Lei Rouanet falou um pio sequer sobre o filho do Lula tendo agredido a sua ex-esposa que entregou provas robustas, inclusive para a polícia. E, para fechar com chave de ouro, o real é a moeda que mais se desvaloriza. Nós fomos passados pela Argentina. É, a Argentina, eu dominei, que a imprensa daqui falou que ia destruir a economia da Argentina, está conseguindo reduzir a sua inflação. E a moeda argentina desvalorizou menos que o real brasileiro. Então, o dólar subindo, o real caindo, dívida passando de um trilhão, as universidades federais entrando em greve. Desculpa, mas não tem como não rir quando você vê aqueles adolescentes, esses universitários, te dá dó, sabe? Parecendo mendigo, falando assim que nós não temos, como é que é? Não estamos tendo acesso ao Wi-Fi, nem acesso às políticas públicas. Olha o que que eles falam Wi-Fi e políticas públicas da mesma frase, gente. Eu, sinceramente, eu não sei se para essas pessoas é ruim a greve. O fato deles ficarem fora de sala de aula e fora de algumas universidades federais por um período pode até ser bom para a sanidade e para a saúde emocional dessas pessoas. Quem sabe agora elas vão caçar um trabalho, caçar o que fazer e descobrir que a vida não é um conto de fadas, né não? E tudo isso, né, com o Lula ainda assustando o mercado, afugentando ainda mais os investidores, ao definir, ao aceitar que não vai conseguir fazer a meta fiscal, que vai adiar a meta fiscal, que não vai ter superávit. É como se eles estivessem fazendo uma admissão de incompetência e ficam revoltados quando o mercado reage, retirando do Brasil os investimentos. Então, é só o começo da semana. Nós estamos nas primeiras horas da terça-feira. Lembrando que aqui a semana começa na terça-feira. E um escândalo atrás do outro, né, o cara da CGU, da Advocacia Geral, da CGU, AGU, Advocacia Geral da União, que trata dos acordos de leninência com a Odebrecht, é o mesmo cara que tem um escritório de advocacia que defende a Odebrecht. E o atrito do Lula e Lira só aumentando, né, agora parece que o primo do Lira foi demitido, foi exonerado do cargo do Inca, isso causa mais animosidade entre os dois poderes. Mas está tudo tranquilo, porque o Lula tem um STF, ele não precisa do Congresso, quando ele precisa ele vai lá e paga os promíscuos do Congresso, que são aquelas pessoas que vendem seus votos. Acabou de devolver o DPVAT, uma vergonha completa, mas as coisas estão caminhando, esse governo está cada vez mais insustentável, indefensável, só mesmo o Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão e Daniela Lima ainda estão ali resilientes, persistentes, defendendo esse governo daquela forma doentia que a gente está acostumado a assistir. Começo da semana, vá acompanhando, eu vou divulgando os eventos daqui, mas eu acredito também que nós vamos derrubar o mais rápido possível o veto do Lula da questão das saidinhas, que obviamente foi um trabalho Hércules para poder resgatar um pouquinho de sanidade jurídica no Brasil, e aí vem o Lula querendo soltar os criminosos, que é o que ele sempre faz. Fico por aqui, um grande abraço. A Gazeta até colocou na Editoria de Vida e Cidadania que jornais tradicionais estão subindo o tom contra a censura de Moraes e fragilizando ele de alguma maneira. Nós tivemos também um artigo do Wall Street Journal na Gazeta do Povo Democrático. Mesmo Cristina Grêmio. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Guilherme. Boa tarde para você, Serrão, Marco. Boa tarde para a nossa audiência, já pedindo desculpas aqui pelo atraso. É bom explicar, né? A gente está ao vivo em várias redes ao mesmo tempo e a gente precisa estar conectado em todas elas para conseguir efetivamente entrar no ar. Então, às vezes demora um pouquinho mesmo essa conexão, mas a gente está pegando o ritmo aqui. Uma hora dá certo de a gente começar as duas em ponto, né? Mas a gente sabe que a nossa audiência tem paciência e nos espera um pouquinho. Olha, finalmente os grandes jornais acordaram, a mídia pichuleco, que eu chamo, finalmente acordaram, porque chegou num ponto que está tão escancarado o autoritarismo, a ditadura da toga. Eu lembro meses atrás, quando eu escrevia a ditadura da toga nos meus posts, para divulgar meus vídeos, minha opinião, debochavam de mim. Essa louca, lunática, né? Esses adjetivinhos que a extrema esquerda adora jogar sobre nós. Mas eu ficava assim, será que eles não estão vendo mesmo? Ou é maldade? É conivência? Eu acho que era conivência e maldade junto, porque a maldade vem para xingar os outros que estão enxergando e expondo a ditadura há muitos anos. E a conivência tem a ver com o apelidinho que eu dei de imprensa pichuleco, porque é assim, quem está dependendo de verba governamental, em algum momento está ali bajulando, inclusive os tiranos de estimação do atual governante. Embora não tenha sido indicado, e tem aí inúmeros flagrantes perpétuos de petistas criticando Alexandre Moraes muito duramente no passado, inclusive falando que tinha que fechar o STF, todas essas coisas que hoje eles criminalizam e botam um deputado na cadeia, esquecido lá, a exemplo de Daniel Silveira. Mas tem muito petista aí com vídeos no ar circulando ainda dizendo exatamente a mesma coisa, que tinha que fechar o STF, que os ministros eram isso, que os ministros eram aquilo. Nunca ninguém achou que aquilo era uma ameaça à democracia, um ataque às instituições, essa bobageada que falam hoje. Mas finalmente Estadão e Folha, junto com a Gazeta do Povo e o Globo, os jornais mais antigos do país, há mais tempo em circulação, finalmente esses dois que dormiam em berço esplêndido, pelo menos no editorial, acordaram. Agora falta acordar a redação inteira, né? Não dá só para o dono do jornal ali no espaço onde ele publica. E não pode. Nós precisamos, todos nós brasileiros, reprovar veementemente qualquer tentativa de censura. Porque é pela censura, pelo fim da liberdade de expressão, que se começa a ditadura em qualquer povo, em qualquer nação. É só olhar a história da China, da Rússia, da Coreia do Norte, aqui nossos vizinhos, Venezuela, Nicarágua. É tudo igual. É exatamente assim. Primeiro é você não pode falar. Segundo é o cala a boca, vai preso. O terceiro é você desaparece. E daqui a pouco está todo mundo com medo, ninguém mais quer ser calado, ninguém mais quer desaparecer ou ser preso. Então fica todo mundo quieto. Quando todo mundo fica quieto, o governo faz o que quer, o que pode, o que não pode. E que é o que a gente está vendo acontecer agora, tanto pelo executivo quanto pelo judiciário. As atrocidades que Alexandre de Moraes e seus colegas já cometeram com a Constituição nos últimos anos são dignas de prisão perpétua, se tivesse prisão perpétua no Brasil. Mas num padrão ali, talvez Sérgio Cabral, 425 anos, não é perpétua, mas é 425 anos na prisão. Inclusive, soltar Sérgio Cabral é uma das atrocidades cometidas. Então, quando a gente começa a fazer um retrospecto, é um absurdo. Nós estamos há cinco anos afundados numa ditadura ferrenha que começou com a abertura do maldito inquérito das fake news, bonitinho o nome, que eles acham bonitinho, dá nome em inglês. O melhor nome foi o apelido dado pelo ex-ministro, agora ex-ministro Marco Aurélio Mello, mas quando ele deu o nome, ele ainda estava no STF. Inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo. E só em ditaduras, só em ditaduras que os inquéritos não se encerram. Por quê? Porque aí cabe todo mundo ali dentro. Meus adversários estão todos sendo investigados, podem todos ser presos a qualquer momento, busca e apreensão. Hoje teve mais uma leva de teatro da Lesa Pátria. Saem perseguindo todo mundo. Nunca um extremista de esquerda. E aqui eu faço questão de colocar o adjetivo extremista, não só porque eles jogam para cima de nós esse mesmo adjetivo, mas é porque há muitos absurdos sendo ditos e cometidos por extremistas do PT, do PSOL, do PCdoB, do PCO, esses partidecos aí que estão todos pendurados na máquina pública e ninguém fala nada. Ninguém tem um único post derrubado. Não existe um único perfil de extrema esquerda. do PCO, aliás, teve a única brecha que eles fizeram e eu tenho para mim que foi só para dizer que a gente pune todos os lados, só que tem um lado que tem milhares de pessoas que precisam ser punidas e do outro só tem o PCO. Sabemos. Inclusive os flagrantes perpétuos que eu citei, que eram do padrão do que foi dito pelo Daniel Silveira em outro momento, mais antigamente, antes do inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo. e estão aí circulando os mesmos vídeos, flagrantes perpétuos e ninguém se incomoda. Nenhum dos 11. Agora, porque vem um multimilionário, um bilionário, multibilionário, uma das mentes mais brilhantes da atualidade, peitar e dizer, não vou desrespeitar a legislação do meu país. Porque essa que foi a cartada do Alan Musk, a última. A legislação do meu país diz que se eu desrespeitar a legislação de outros, eu estou cometendo crime aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ele está amparado pelas leis americanas. O Alexandre de Moraes pode espernear, pode dar duplo twist carpado, fazer o que ele quiser, salto e borboleta, o que ele quiser, não vai conseguir. E o negócio foi como ele quis dobrar a aposta, triplicar a aposta, colocou o Alan Musk no inquérito das milícias e virou ainda mais motivo de chacota. Pelo menos a gente ri, das palhaçadas dessa corte suprema. E os outros quietinhos, vendo essas barbaridades, diz que internamente já rolou alguns atritos, mas essas barbaridades acontecendo, os outros que são tão bravateiros, estão toda hora em congressos, em palestras, em entrevistas, programas, quase programa de auditório, estão quietinhos, não falam nada. Mas o Alan Musk agora está amparado, inclusive, pelo congresso americano, que pediu lá que ele entregue todos os arquivos que ele tem dessas barbaridades, dessas atrocidades que vêm sendo cometidas no Brasil contra os brasileiros. Então, é o congresso americano fazendo o que o congresso brasileiro não fez. E aqui eu não estou criticando individualmente ninguém, porque tem parlamentares que estão bravamente, há anos também, colocando a cara a tapa, inclusive, seu mandato em risco, porque a gente sabe que eles também não respeitam mais a imunidade parlamentar, falando e denunciando e tomando ações e impetrando o que é possível ali, mas não conseguem sozinhos. Quando eu critico o congresso, é como um todo é. Os demais parlamentares que estão calados e, com isso, apoiam, até certo ponto, a omissão e a conivência de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, especialmente esses dois, mais o Rodrigo Pacheco do que o Arthur Lira, inclusive. É isso aí, Cris. É isso aí, pessoal. O que essa imprensa, que sempre esteve do lado dessas pessoas, do povo esquerdista ali, está fazendo agora, é que eles estão querendo tirar o deles da reta. Não dá para confiar nessas pessoas que sempre passaram a mão na cabeça do que é errado. Eles sempre passaram a mão ali na cabeça do que é errado, sempre escondendo a informação, passando outra informação. agora vem falar que ele está fazendo isso, o ministro lá está fazendo isso, está fazendo aquilo, então tem que parar, porque nós somos contra a... nós somos contra a liberdade, nós somos a favor da liberdade de expressão. tem que ficar sempre com um pé atrás, pessoal. O que o Elon Musk fez, foi expor tudo o que estava acontecendo aqui no Brasil, e isso virou uma notícia, virou viral, uma notícia viral. Todo mundo começou a comentar, autoridades estrangeiras, personalidades estrangeiras, atores lá até de Hollywood lá comentou sobre o que estava acontecendo, o guru do Vladimir Putin lá comentou também sobre isso, ficou do lado do Elon Musk. Se as pessoas não tivessem se mobilizado, se as autoridades não tivessem se mobilizado a favor do Elon Musk, vocês podem ter certeza que eles iam continuar quietinho ali, só passando a notícia que eles queriam. mas como eles viram que foi muito negativo contra o ministro lá, o que eles estão fazendo? Eles estão surfando na onda. Que é assim, vamos comentar sobre isso aqui, porque pode queimar a gente, só que a velha imprensa ali, a maior de todas ali, que passa a mão na cabeça de tudo isso, até agora continua do mesmo jeito. A Globinha, a Globinha ali, continua do mesmo jeito. passando a mão na cabeça, é porque cai o Pix, lá todo mês cai o Pixzinho ali na conta deles, então eles estão, eles estão de boa, né? Ainda estão de boa. mas assim, o que o Elon Musk fez, e o que vai fazer ainda, vai acabar com a mamata desse pessoal, e a imprensa que não comentar sobre isso, que ficar contra, vai ser totalmente queimada, suas informações, se bem que já é queimada aqui, nessa velha imprensa aí, que todo mundo sabe de quem eu estou falando. é isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, para a gente aqui dentro da plataforma, desde já, agradeço a presença de todos vocês, e até a próxima. Tchau. Tchau.